E aí galera, bom dia! São 10h37 da manhã do dia 15 de 06 de 2015 Estamos aqui na Rio Bahia, no estado da Bahia, sentido sul, próximo a Itatim Fazer um videozinho pra deixar registrado Que, na minha opinião, acho que essa parte aqui é uma das partes mais bonitas da Rio Bahia Ver a chapada de Amantina, o Lajedo Muito lindo aqui Essas casinhas que ficam assim, longe no meio dos planaltos aí, no meio dessas rochas Eu acho esse trecho aqui muito bonito Apesar de hoje estar bastante nublado aí, não dá de ver muito assim o contraste Mas é um lugar fascinante E essa reta da Rio Bahia aqui, que é 10, 20km, onde você alcança o olho e você vê uma retão só Ela é bem legal, bem legal Cadê meus amigos aí de Itatim, que nasceram aqui, moraram aqui, viveram aqui, tem parentes aqui Passando aí pela região aí Muito bonito, se vocês olharem bem no fundo lá, vocês vão ver a chapada de Amantina Parte dela né, das montanhas, esses rochedos bem no meio do horizonte assim É tudo plano e de repente você vê aquelas montanhas gigantescas Muito bacana Eu acho uma das regiões mais bonitas da Rio Bahia aqui, essa região aqui O movimento hoje está grande, o caminhão aqui, a temperatura está a 24 graus, a 26 graus Está nublado, mas está calor, né, característica do nordeste Mas é uma época de verde, uma época, é uma época de seca É, costumava passar aqui, isso aí está tudo cinza assim, sabe Sárvore seca, vegetação seca, a pastagem muito seca Que é a característica natural do local Mas como tem havido grande mudança no clima global Já saiu bastante essa característica aqui de seco mesmo Ainda tem, claro, a época do ano que ela fica bem mais seca do que agora, né Mas, normalmente, essa paisagem é bem seca E aqui agora está bem verdinho, está bonito Basta parar ali no posto Piracuru Fazer um lanche Depois de seguir viagem Passar por Milagres, sobre regiões E... Depois de ser, vai agora atinguetar São Paulo pra atingue aparecer no norte e carregar Achei que ia pra casa, mas não vou não, viu Vinte e poucos dias já, quase um mês fora, mas Tem carga lá pra carregar pra outro lugar Faz parte, né Então vou pegar o trecho ali e descer pro Itaubim, Muriaré, Leopoldina Sai lá em volta da Medonda Daí, pegar a Dutra Até a Lorena lá Essas retornas aqui são muito bacanas Bonito Como eu falei, eu acho que é uma das rejas da... A parte mais bonita aqui da Rio Bahia é essa aqui Quem passou aqui há de concordar comigo, né Assim, questão de visão, né Essas... Essas montanhas aqui, ó O ser humano tem tendência a gostar de montanha por natureza, né Eu particularmente gosto, gosto muito de mato, montanha Prefiro mil vezes mato, montanha Do que cidade, praia, essas coisas Muito bacana Divisa de Itatinho, com Santa Terezinha Agora já estamos em Itatinho, atrás ali era Santa Terezinha Esse lugar aqui é magnífico E essas lagedas assim de pedra Muito bacana Beleza, galerinha? Fica o registro aí Mais uma passagem aí na Rio Bahia Destino Sul Infelizmente eu não vou pra dentro pra casa Vou ter que carregar novamente Achando que ir pra casa também não vai ser dessa vez Agora nós chegamos em casa Agora nós chegamos, se Deus quiser Tá bom, galera? Um abraço Bom dia Uma boa segunda-veira Hoje Curta o vídeo Dá um joinha na página aí Da comunidade No YouTube Cuidado no Face Que é a reação do ar Que é a área de bordo Do caminhoneiro Passagens, cidades, lugares, dicas É o intuito do canal Fazendo amizade Conhecendo a galera Parar aqui no posteira Ali Esse quarto do meu cabelo O posto tá em reforma aí Pátio grande Posto bastante conhecido Ponto de apoio grande Na noite isso aqui lota Valeu galera Até depois Tchau 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 Tchau